Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo, nós vamos falar sobre pronomes exclamativos e também sobre pronomes interrogativos. Vamos lá? A pensar. Então, aqui nós temos várias perguntas que a humanidade faz. Quais são elas? O universo é infinito. Qual é a chave da felicidade? Existe vida em outro planeta? O ser humano é bom ou é mal por natureza? O ser humano é bom ou é mal por natureza? Donde encontras sentido em subida? Então, várias perguntas. Por que será que a gente faz tanta pergunta? Por falar em perguntas, a gente vai lembrar um pouquinho aqui que no espanhol, inclusive, ele é a única língua em que os sinais de interrogação e de exclamação são dobrados. Olha que interessante. Quer dizer, eles são usados tanto no começo da frase quanto no final da frase, porém com um diferencial. no começo da frase, eles são colocados invertidos, de ponta cabeça. E aí, no final, eles são colocados normalmente igual em português. Acontece a mesma coisa com sinal de exclamação. Invertido no começo e normal no final, ok? E como hacemos perguntas em espanhol? Como é que a gente faz perguntas em espanhol? normal. Lembrando, então, sinais invertido e normal. Ele é usado para perguntas diretas ou indiretas. A marca da pergunta direta é o símbolo, então, invertido e o normal. Olha um exemplo aqui. Temos primeiro aqui a frase com exclamação. Que linda! E agora com a interrogação. Quantos anos tem? Então, observem os sinais invertidos no início e os sinais normais no final. A saber, por que no espanhol se utiliza signos de interrogação e admiração dobles? Por que que em espanhol se utiliza os signos de interrogação e de admiração dobrados? A gente acabou de falar, né? É a única língua que isso acontece. E como nós fazemos perguntas em espanhol? Eu preciso, basicamente, de um pronome e, lembrando que este pronome precisa de la tilde, precisa estar acentuado, precisa do acento. Então, nós temos aqui alguns pronomes utilizados para fazer perguntas em espanhol. Então, para fazer perguntas em espanhol, eu preciso utilizar esses pronomes, ok? E agora, para nós reflexionarmos. Falamos até então sobre os pronomes interrogativos, agora vamos para os exclamativos, que é muito parecido. Assim como os interrogativos, os exclamativos levam sempre tilde. Assim como os interrogativos, os exclamativos sempre levam acento. Olha lá, então, o pronome exclamativo que, com acento. Que é as que me dá, às vezes. Olha lá no comecinho, então, ponto de exclamação invertido e, no final, o ponto de exclamação normal. Empleio de los pronombres exclamativos. E aqui, como que eu uso os pronomes exclamativos, pessoal? Lembra lá que temos o quê? Que me dices? Que estás haciendo? Então, ele está exclamando aqui, ele não está fazendo perguntas, né? Ele está fazendo exclamações. Com quem e quienes? Quien lo tuviera? Com quanto, cuanta, cuantos e cuantas. Quanto hace que no nos veíamos? Quanto tempo faz que nós não nos vemos? Neste vídeo, nós falamos sobre os pronomes interrogativos e os exclamativos. Eu espero que vocês tenham gostado. Hasta luego! E aí Música 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 Tchau, tchau.